E de volta no nosso programa The Show, fez um sucesso tremendo, né Andréia? E agora eles estão de volta vendendo no atacado e no clarejo. Pra você que quer presentear namorada, tem coisas lindíssimas aqui, não só namorada, né? Você dá um presente pra mãe, quiser ganhar dinheiro e comprar no atacado, o precinho tá bom, Andréia? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Inclusive a gente vai começar passando o preço pra você. Olha a variedade que tem. Bom, aqui você vai encontrar chapeados, você vai encontrar prata, você vai encontrar marcasita. Tem um bom gosto, gente, cada modelo lindo que você encontra aqui, tá? Tanto pra presentear, como pra comprar de montão e ganhar dinheiro. É um exemplo de atacado. Aqui olha a variedade que você tem em anéis, a partir de quanto anelzinho de pérola? De 1,25. 1,25 anelzinho de pérola, esse é preço de atacado, né? Preço de atacado. Preço de atacado, então compra de um monte, sai por aí vendendo, vai ganhar muito dinheiro. Olha a gargantilha pra você dar um presente pra namorada. Qualquer uma dessas três aí, quanto? 1,80 reais. 1,80 reais, preço de atacado. Essa ao lado também, 1,80 reais. Essa outra também, olha que é da modelo lindo. Agora essa daí que o Betão tá mostrando é mais barata ainda, essa quanto? 1,49 reais. Olha, 1,49 reais, gente, que bom gosto, tem coraçãozinho, tem aliança pra você formar aquele compromisso no dia dos namorados, é um bom presente, não é? É um ótimo presente. Tanto que vocês estão acertando esse presente, quanto você tá fazendo essa aliança? 1 real, 1 real. 1 real, gente, você não tem 1 real para dar de presente? Então, amor de Deus, já que é preço de atacado, mas o varejo não muda muito não, viu? Então você tem que correr pra cá. Você que tá querendo chapeado, você que tá querendo uma cacita, você que tá querendo sair por aí ganhando dinheiro, vendendo peças bonitas, aqui você vai encontrar. E a gente encontra em vários lugares da gestão, não é mesmo? Por exemplo, eles estão de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, você vai encontrar. Os domingos o pessoal descansa, não é mesmo? Agora, em Diadema, qual o telefone, Andréia? 4 0 5 5 1 3 3 8 0. Isso, dá uma ligadinha, são 4 endereços, pega o endereço, vai e corre lá em Diadema. Você que é de Santo Andréia, lá na minha terra, você pode ligar pra 4 5 4 1 7 70 e pegar o endereço. Em Guarulhos, qual o telefone? Guarulhos é 64 6 1 4 8 7 7. E aqui na monta, olha o telefone, 60 9 6 7 4 3 3 e a gente volta já já.